Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda é? E hoje eu quero falar com vocês sobre RappiPay. RappiPay lançou, vai lançar, dois novos cartões, Gold e Visa Infinity de metal. Além de ter o seu cartão pré-pago, é lógico, né? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, volta renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Como vocês sabem, RappiPay é uma plataforma onde você pode fazer várias operações junto aos deliveries, junto à plataforma RappiPay. Agora será uma conta digital, um banco. Bank Rappi, Rappi Bank, Rappi Bank Pay. Exatamente isso. Você terá direito a ter um cartão Gold sem anuidade e um cartão Visa Infinity com anuidade recheado de benefícios. Exatamente isso. E aí, você tem aí as opções de ter um cartão Gold ou um cartão Visa Infinity de metal junto à Rappi Bank. Exatamente isso, como eu estou falando para vocês. Dentro de alguns dias, o cartão, a conta será lançado oficialmente pela Rappi Bank. Vamos conhecer, então, alguns benefícios do cartão e uma nota que a imprensa do Rappi Bank deu para o nosso canal. Vamos começar com o cartão Gold, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. O cartão certo o tempo todo, você ganha cashback ao comprar em qualquer estabelecimento, dentro ou fora do Rappi. Uma simulação de cashback Visa Gold. O cartão não terá pontuação, os cartões terão apenas cashback. Tanto o Visa Infinity quanto o cartão Visa Gold, eles terão cashback. Tá certo? Vamos à simulação, então. Gasto mensal no Rappi de R$ 1.500,00. Gasto mensal fora do Rappi, também mais R$ 1.500,00. Tá certo? Então, aqui ele está simulando que você gasta R$ 1.500,00 no Rappi e R$ 1.500,00 fora do Rappi. Seu cashback no ano seria R$ 720,00. R$ 1.500,00 de gasto no Rappi pelo Visa Gold. E R$ 1.500,00 de gasto no Visa Gold em outros estabelecimentos. R$ 3.000,00 foi a simulação realizada com o cartão Visa Gold do Rappi. Você ganharia, então, por mês R$ 60,00 de cashback. Por ano, R$ 720,00 de cashback com o Visa Gold, se você tivesse este gasto mensal. Tá certo? O cartão de crédito Visa Gold, ele vai te dar 3% de cashback para compras na Rappi e 1% em todas as outras compras. O cartão não tem anuidade, você vai fazer tudo pelo aplicativo e o atendimento é 24 horas. E os benefícios do cartão Visa Gold, que são esses que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Com o Visa Gold, você tem direito a ir ao proteção de preço. Central de atendimento Visa, 24 horas por dia. Vai de Visa. Proteção de compra. Serviço assistência em viagens. Visa Checkout. Visa Veículo Locadora. Substituição Emergencial do cartão. Garantia Estendida. Serviços de saque emergencial. Esses são alguns dos benefícios do Visa Gold. Lembrando que a pontuação neste cartão Visa Gold Rappi será de 1% em outros estabelecimentos. E na Rappi, 3% de volta em cashback. Este cartão com 1% se torna um dos maiores cartões em cashback na versão Gold. O Visa Gold não terá anuidade, ou seja, é um cartão sem anuidade internacional. Agora vamos ao Visa Infinite da Rappi. Gastando R$4.000 dentro da Rappi, tá ok? E gasto mensal fora da Rappi de R$6.000, ou seja, nós estamos falando de um gasto mensal com o cartão da Rappi Visa Infinite de R$10.000, tá ok? Então o seu cashback no ano seria de R$3.840, exatamente isso. R$3.840, nós estamos falando de R$320 por mês usando o cartão Visa Infinite Rappi. Lembrando que essa simulação foi para um gasto de R$4.000 junto a Rappi e R$6.000 em outros estabelecimentos. Gasto mensal R$10.000, e aí transformou então essa pontuação em cashback, tá certo? Que deu aí R$3.840 no ano, que significa então para vocês R$320 mensais, tá certo? O cartão Visa Infinite é de metal, é um cartão metalizado, saindo então das regras de clientes private. Hoje, os dois cartões de metais que nós temos no país hoje, que é o Visa Autos do BB para cliente público private bank, é de metal. E o Visa Aeternum do Bradesco, metalizado também, também para o público de alta renda. Já no Rappi, os clientes que preencherem os pré-requisitos para ter esse cartão, poderão ter anuidade desse cartão 12 parcelas de R$89,99. Eu vou repetir, 12 parcelas de R$89,99. O cartão crédito Visa Infinite dará 5% de cashback para compras no Rappi e 2% em compras em todas as outras compras, né? Então, 5% de compras na Rappi e 2% em outros estabelecimentos. O Visa Infinite terá atendimento 24 horas sem chatbots, ou seja, atendimento humanizado também. Resolva tudo pelo aplicativo Salavip, seguros e assistência em viagem, cartão metalizado e muitos outros benefícios da bandeira Visa. Anuidade do Visa Infinite, 12 parcelas de R$89,99. Para você participar da lista de espera, basta você clicar, entrar na lista, neste botão que vocês estão vendo aí, meio laranja, né? Que é a cor da Rappi e você vai entrar apenas com o seu e-mail através deste link que eu estou deixando para vocês aí, tá bom? Então, caso vocês queiram receber a proposta do cartão Visa Gold ou Visa Infinite, basta clicar neste e-mail. Agora vamos à nota que eu pedi para a assessoria de imprensa do RappiBank. Veja comigo na tela do vídeo. Olá, Leandro, tudo bem? Meu nome é Bruno e faço parte do time do RappiBank. Ficamos muito felizes pelo seu interesse em nosso cartão de crédito. O lançamento oficial vai acontecer muito em breve. Até lá, você pode acumular pontos, compartilhar seu link com seus amigos e familiares ou seguindo nossas redes sociais. Fácil, né? Eu perguntei para a Rappi, no caso para a RappiBank, quem é o emissor dos cartões Visa Infinite e Visa Gold de crédito da Rappi. A resposta foi essa que está no vídeo. O RappiBank possui a licença BIM emitida diretamente pela Visa e atuamos como emissor de meios de pagamento, pós-pago, IE, cartão de crédito e de moeda eletrônica, conta e cartão pré-pago, nos termos da Lei Federal 12.865 e Circular 3.885, do Banco Central do Brasil. Sendo que as regras mencionadas nos possibilita prosseguir com as nossas operações, enquanto o Banco Central analisa nossa autorização como instituição financeira. O RappiBank já solicitou sua licença de Sociedade de Crédito Direto SCD e de Instituição de Pagamento junto ao Banco Central. Esse processo deve ser concluído nos próximos meses. Caso desejar, podemos te manter informado sobre isso por aqui. Então, segundo a nota do RappiBank, eles estão aí em processo pra conclusão de se tornar uma instituição financeira, com liberação para trabalhar com o BIM, pra prosseguir aí com a emissão de cartões de crédito. No caso, o Visa Infinity e também o Visa Gold, além dos cartões pré-pago e moeda digital. Também perguntei pra eles sobre taxas junto ao cartão Visa Infinity de Visa Gold e da conta. A resposta foi essa. Neste primeiro momento, estamos focados no desenvolvimento do cartão de crédito. Em caso de anuidade, para cliente com cartão de crédito Infinity, será cobrado 12 parcelas de R$ 89,99 por mês. Já para clientes com cartão de crédito Visa Gold, não será cobrado nem valor de anuidade. Sobre as outras taxas mencionadas, ainda não temos a informação, mas assim que tivermos qualquer novidade, iremos compartilhar em nossas redes sociais e por e-mail. Eu perguntei se a conta digital terá tarifa pra saque, pra transferência, pra doc, pra TED, pra Pix e outros serviços que cobrem taxa. E aí eles não souberam me responder, tá? Porque começou agora. Então, como foi muito rápido e em seguida já cobrei as informações, tivemos essas informações aqui. Mas por aqui já deve ter o Norte, que será um banco digital, onde terá recargas, pagamentos, transferências, provavelmente investimentos, uma vez que eles estão pedindo para o Banco Central a autorização do BIM. E já foi autorizado, logicamente, para que eles trabalhem com a instituição de pagamentos, uma fintech de pagamentos, como acontece com as demais que nós temos hoje no país, tá certo? Então tá aí pra vocês a novidade do Visa Infinity, Visa Gold, Visa Infinity de metal, hein? Aqui no RappiBank. E vocês podem entrar na fila de espera através deste link que eu estou deixando pra vocês, aqui embaixo do vídeo, como deve ser feito. Só clicar no link, você já entra na lista de espera colocando o seu e-mail apenas, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das informações trazidas, aqui pra vocês, junto à assessoria de imprensa do RappiBank, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!